Uma luta diária pela sobrevivência. Comunidades quilombolas que já viviam em situação de vulnerabilidade ainda não conseguem dimensionar os impactos causados pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Milhares de plantações foram perdidas e terreiros destruídos. Muitos ainda estão sem luz e água potável. E a fome é uma realidade. O nosso trabalho aqui tem sido em direção a que essas famílias tenham acesso a doações porque perderam tudo, então acabam precisando de gêneros de todos, de toda espécie. E a burocracia não ajuda que essa grande maioria das pessoas consigam acessar. Segundo o último levantamento do censo, 17.500 quilombolas vivem hoje no Rio Grande do Sul. São 145 comunidades espalhadas em 70 municípios. Todos eles foram assolados pela força d'água. E muitos ainda estão isolados, sem qualquer tipo de acesso, com vias e estradas bloqueadas. Todos os quilombolas hoje estão impactados, sem água, sem luz. Muitos perderam suas criações, perderam suas plantações de hortaliças, agriculturas. Então, hoje a situação é muito, muito difícil. Porque as estradas onde a gente pode chegar, os acessos estão interrompidos. E a gente não tem como, né? A gente não tem como chegar a esses quilombos. Representantes da CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, se reuniram recentemente com o Ministério da Igualdade Racial, que integra a Força-Tarefa de Atendimento Emergencial do Governo Federal, para solicitar políticas de combate à fome. Eles pedem o fornecimento de 18 mil cestas básicas para atender famílias quilombolas nos primeiros 60 dias. A gente espera que os três poderes conseguem ajudar essas famílias, né? Com o primeiro momento, com as cestas básicas. Segundo momento, com a casa, com a construção das casas, né? Que possa ter um auxílio para essas famílias, para a construção das colas de trânsito, né? Que foram muitas afetadas e perdidas. E aí, no segundo momento, no terceiro momento, a titulação das comunidades quilombolas, né? Que está há décadas, as comunidades pedindo pelo seu título, há décadas com o processo aberto e não andam. Enquanto o poder público ainda se organiza, instituições mobilizam campanhas de doações de roupas, alimentos, produtos de higiene e medicamentos. A FAC está dialogando com o Estado para que essas coisas, esses mantimentos e as águas, esses cobertores, possam chegar, né? De outras formas, onde a gente não alcança, eles possam alcançar. Porque a gente vê falarem muito em tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, das cheias, dessa enchente, essa catracha tão grande, mas a gente não vê falar do nosso povo quilombola. E o nosso povo quilombola são os menos favorecidos, né? A gente sabe que sempre foi, nunca foi nada fato pra gente e não é agora que vai ser.